Fala pessoal, todos bem aí? Solar, mais uma vez aqui na oficina, veio para a troca de captador, o modelo é A2-60N, maravilhosa, e ganhou um captador Malagoli Mr. Bill na ponte, e estou aqui testando, eu acho que essa guitarra vai precisar de regulagem, ela veio aqui, fez três meses ontem, certinho, que é o prazo que eu costumo recomendar para se refazer um setup, estou sentindo as notas pegando muito da casa 5 para trás, trastejamento excessivo. Então o braço, o braço esplitado, o cliente queria colocar aqui um push-pull para fazer o split de bobinas, nem tem necessidade, porque essa chave é daquelas Mega Switch, eu não tinha visto ainda, tem uma penca de terminais, então você consegue ligar nesses terminais, tanto em série, né, quanto esplitado, os dois normais, ou seja, os dois no modo humbucker, ponto esplitado, e sol da ponte, mando rembucker, vou assinar aqui o Wasabi Distortion da Tanelectro, vou assinar aqui o Wasabi Distortion da Tanelectro, com uma equilibrados, uma curiosidade, tem uma espuma, tinha uma espuma embaixo do Duncan Design original que estava aqui, para colocar o Malagoli eu tive que tirar, remover a espuma porque o Malagoli é mais alto, qualquer espuma que eu coloque o captador já fica tão alto que ele vai pegar nas cordas, então ele está literalmente no ajuste mínimo aqui, está parafusado direto na madeira, então o Malagoli é mais alto do que o captador original que vem na guitarra, vou acionar aqui o boost do próprio pedal para ver como vai ficar, Música Eu gosto de corda baixa, mas acho que aqui já está um pouco excessivo, estou sentindo as cordas muito coladas, Música E vou aguardar então o cliente se pronunciar, se pode ser feita a regulagem, e aí já faz a higienização, hidratação de escala, polimento dos trastes, ela está com o mesmo jogo de corda da outra visita, é um jogo de elixir, ainda está bem novo, então só vamos trocar se tiver uma tragédia de corda estourar, de tanto enrolar e desenrolar, pode acontecer, até já estou com um jogo aqui de Dadario 010 ou 011, se não me engano, para colocar aqui, mas é uma guitarra extremamente confortável e eu gostei desse captador, achei ele bem agressivo, achei que combinou perfeitamente com a proposta, já vi em alguns fóruns, o pessoal reclamando que falta agressividade na Solar, é uma guitarra extremamente agressiva, mas que o som às vezes não atende, achei que esse captador trouxe essa agressividade que precisava para o modelo. Então, se você gostou, não se esquece de curtir, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, para ficar sabendo tudo o que acontece aqui na Forrentes Lutieria, e para quem quiser e puder, é só clicar aí no Valeu Demais, já agradeço antecipadamente. Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até um próximo vídeo.